Olá pessoal, eu sou o Ano, mas hoje a gente, eu, você, você e eu vamos olhar, analisar, imagens, imagens que não fazem sentido, imagens que te irritam muito, então já se inscreva-se no nosso canal, então simbora para as imagens, simbora senhores, para começar com chave de ouro, chave de ouro, só se liga nessa cozinha, mano, vocês não vão acreditar, sério, olha só, como assim velho, mano, tem uma privada dentro da cozinha, aí tá, eu vou tirar o barro e vou cozinhar no mesmo lugar, como assim, mano, isso, e não, e isso não faz sentido nenhum, nossa senhora, calma, eu vou cagar, eu vou fazer comida no mesmo lugar, como assim, me estiquei, não. Eu quero que você olhe essa imagem, imagina comigo, quem foi o ser humano, o animal, que fez isso, como que eu vou passar? Tem o caminho certinho, tudo calçado, aí, vou passar no mato, porque o ser humano colocou a grade no caminho, não faz nenhum sentido, mano, sério. Algum de vocês sabe me explicar ou informar o que é que essa câmera está caçando aí, não faz nenhum sentido, porque na frente, não tá bom, eu posso fazer o que é que eu quiser, porque a câmera não vai filmar nada. Se liga, um, dois, três, meu Deus, mano, eu quero que vocês olhem a altura desse bueiro, O que é que esse bueiro está caçando aí, mano, olha só a altura disso, olha só o tanto de água, para que serve esse bueiro, pra quê? Só serve para só uma coisa, atingarar, só. Algum de vocês sabe me explicar porquê que essas escadas estão caçando aí, sério, olha só. Não faz nenhum sentido, porque as portas estão de um lado, as escadas estão de outro lado. Como eu vou subir, colocar uma escada no lugar, não tem porta. O que é que está acontecendo com o senhor, mano? Qual foi o engenheiro que construiu essa casa? Como assim, mano? Alguém me explica o que é que essa sacada está caçando aí? Não faz nenhum sentido. Se você é engenheiro, ou pedreiro, ou algo do tipo, Eu expliquei qual é a função dessa sacada. Eu expliquei, porque não sei. Eu acho que quem colocou essa privada aí, estava louco. A tampa está ao contrário. Como que eu vou sentar no vaso? Eu expliquei porque... Mano, como assim, velho? Eu acho que eles perderam o engenheiro. Estão tudo louco. Sério. Olha só essas árvores. Emensita, por que não plantou no lugar certo? Por que não faz nenhum sentido? Sério. Como assim, mano? E é isso, mano. Se você gostou, deixe claro o seu like, porque eu vou ficar muito feliz. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Foi você. E tchau. E fui antes desse vídeo aqui, ó. Embaixo. Clicou? E aqui, tá? E é isso aí. Foi você. E tchau. E... Fui. Andai, moleque. Você não clicou, né? Cliquei. Ficou? Mentira. Cliquei. Cliquei, mano.